Já voltamos aqui com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência, a sua atenção. Você que está em São Luís, mas também talvez você está acompanhando a gente lá no município de Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, na região do Munim, na Baixada Maranhense e qualquer outro município onde o nosso sinal está chegando agora. Obrigado também para quem acompanha pela internet, está agora fora do Maranhão. Que bom ter a audiência de fora do estado, muito bom mesmo. Obrigado pela audiência, pela atenção, pela companhia tão maravilhosa de vocês. Olha, o nosso telespectador Juarez fez um vídeo mostrando a atual situação da Rua 23, no Alto do Turuí. Em São José de Ribamar. Vamos ver no vídeo. E aí nós estamos mostrando aqui como está a rua, está meio difícil. Muitas poças de água, está faltando infraestrutura, saneamento básico. Nós pedimos a nossas autoridades aí, nosso prefeito e o vereador para cobrar o saneamento básico, uma estrutura melhor, asfalto. Olha como está, vamos mostrando aqui. Que é a quadra 23, rua 23, Alto do Turuí. Bom dia, nós estamos vendo aí nossas pessoas, senhoras, passando a dificuldade para passar, tem que estar puxando por cima da calçada para não sujar o pé, calçando infraestrutura, está difícil. E é que a nossa autoridade vai verificar a situação da nossa rua aqui que nós necessitamos. Isso aqui é só um trecho da Rua do Alto do Turuí, para poder a gente estar mostrando aí para a nossa comunidade melhorar. Precisa de infraestrutura, limpeza, tudo isso necessita aqui da Rua do Alto do Turuí, está meio difícil aí. O vídeo é grande, né? Eu agradeço o Juarez pelo vídeo, só que por causa do horário, a gente precisou interromper o vídeo aqui. Mas a gente deu para ver a situação que é lá na Rua 23, do Alto do Turuí, em São José de Ribamar. Muitos problemas de infraestrutura, buracos, água parada, né? Não tem nenhum asfalto ali, você viu, muita lama e eu imagino quando é verão. Com certeza a poeira incomoda a população, toda a vizinhança ali na Rua 23. É lamentável, fica aqui o nosso pedido para que a Prefeitura de São José de Ribamar possa enviar uma equipe para fazer o estudo, incluir a rua no cronograma e recuperar, porque a população está reclamando aí. Atenção, doutor Julinho, prefeito de Ribamar. Não custa nada ir lá, visitar a comunidade, ver as demandas e mandar uma equipe para resolver o problema daquela comunidade. E eu agradeço ao Juarez pelo vídeo. Obrigado, Juarez, e continue com a gente. Olha, a Galeria Trapiche foi reaberta e está em novo endereço na capital maranhense. O espaço cultural vinculado à Secretaria Municipal de Cultura agora está localizado ali no Casarão de número 241, na Avenida Dom Pedro II. Onde já morou o escritor maranhense Graça Aranha. De propriedade do Sebrae Maranhão, o imóvel foi cedido ao município em 2021 e, antes de ser aberto ao público, recebeu obras da Prefeitura. Além de área para exposições, a galeria conta com uma sala em homenagem à Graça Aranha. No espaço, o visitante pode conhecer mais sobre a vida e a obra do escritor maranhense. E olha, para marcar a abertura da Galeria Trapiche, foi aberta a exposição Recomeçar-te São Luís. Uma mostra coletiva que reúne mais de 20 artistas visuais maranhenses. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, participou da reabertura do espaço. Ele percorreu toda a exposição e conversou com os convidados. A exposição Recomeçar-te São Luís fica em cartaz até o dia 30 de junho, com visitações gratuitas, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Legal, valoriza o Centro Histórico, né? Valoriza o Casarão, que já foi de Graça Aranha. E é arte, né gente? Precisa ser celebrada. A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, CEDEL, lançou a programação do GEMES 2023. No evento, também foi apresentada a marca oficial do evento. Vamos ver. A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer reuniu a imprensa para a cerimônia de lançamento da programação e marca oficial dos Jogos Escolares Maranhenses, que se configuram como o maior evento do esporte educacional no Maranhão e o quarto maior de todo o Brasil. É daí que vem, que a gente revela vários atletas e forma cidadão. Então, esse ano tivemos bastante novidades. Chegamos a 112 municípios que aderiram ao termo de adesão e tivemos 12 que vão ser sediados regionais. Desse daí do Paragêmeos, foram 22 municípios que aderiram ao Paradesporto. Então, esse daqui foi um recorde muito bom e tivemos novidade. A novidade é um esporte que a gente vai lançar, que é o skate e duas que são novidades, o triatlon e o tiro com arco. Serão 15 modalidades de disputa individuais e quatro coletivas para crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos. A minha proposta é a gente fazer duas modalidades, não duas modalidades, duas divisões. Um arco mais democrático, que seria de um cano de PVC, com a medida padrão, e o recurvo olímpico, que é o arco que é utilizado nas Olimpíadas. Mas aí só vai pegar o pessoal que já pratica. Então, para ter uma gama maior de participantes, a gente vai tentar fazer essa com o arco de PVC. Nós vamos fazer um evento indoor, para gerar muito mais segurança para os atletas que vão participar. E como todo o desenvolvimento dos jogos vai ser no Ipen, então nós já pensamos uma maneira de fazer essa execução prática da competição, usando a piscina, usando a rua principal ali no entorno do Ipen. E todo o acesso interno, de campo, de futebol, as pistas que dão acesso à Avenida Litorânea, tudo isso vai servir como área para que os atletas possam desenvolver a corrida durante a disputa do triatlo, que é uma modalidade que a gente espera que atraia muitos novos participantes, até porque ela é a estreia dela, então isso gera uma curiosidade muito grande. Seguindo as novidades, acontecerá uma competição experimental de skate, que terá um espaço especial para ser realizada dentro da programação do evento. No Paragèmes, a modalidade do halterofilismo é a grande novidade, mas outras modalidades esportivas garantem a inclusão de pessoas com deficiência, como basquete em cadeira de rodas, voleibol sentado e outros. Muito bom porque a gente atinge todas as deficiências, visual, intelectual, síndrome, aspecto autismo, o cadeirante e nós estamos proporcionando, através do Paradespor, essa oportunidade, esse desenvolvimento físico-mental para esses alunos, que eles só têm nada para fazer, então eles têm um esporte para fazer. A edição de 2023 com o tema Esporte para Todos, traz inovações e inclusão social, além de se propor a resgatar a tradição de reunir a comunidade escolar, composta por alunos, professores e familiares, nas quadras poliesportivas para torcer e vibrar pelos times que estão nas competições. Grandes gêmeos, um evento esportivo que só lembra o Maranhão, as práticas esportivas, bom demais, exercita a população aqui. Olha, o programa Comunidade Vinde Hoje fica por aqui, obrigado pela sua audiência e nós voltamos amanhã, se Deus quiser, trazendo outras informações. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.